E aí pessoal, de boa na lagoa, Dungeon na área e hoje pessoal trazendo pra vocês aqui o review dele pessoal, o Miranha, o nosso amigo da vizinhança, espetacular Homem-Aranha. Bom, não vou enrolar muito, já bora pro review e é isso. Tá aqui o espetacular Homem-Aranha, galera, do filme de 2012, esse aqui, no caso, que foi com Andrew Garfield, que... Bom, ele... ele é um meio que... meio que... divide opiniões, né, mas eu curto muito o espetacular Homem-Aranha, o Andrew Garfield pra mim ele é um ótimo Peter Parker, e eu curto muito Homem-Aranha. Embora eu não tenha mostrado muito no canal, é uma das primeiras vezes que eu faço review de Marvel aqui no canal, mas tá aqui, Homem-Aranha. Ele é uma figura até bem grande, eu vou fazer uma comparação aqui pra vocês. Olha só, perto de um Goku, por exemplo, ó, ele fica gigante, não dá nem pra comparar. O Goku fica minúsculo perto do Homem-Aranha, ele é uma figura realmente bem grande assim, ó. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui ele tem cerca de, mais ou menos... 19 centímetros e meio, mais ou menos, aproximadamente, né. Ele é uma figura bem grande, galera. E com articulações simples, eu acho ele bem... Assim, ele tem articulações simples, mas eu acho ele bem bonito assim, bem detalhado, e é bem legal de deixar exposto aqui como boneco assim. Vou mostrar as articulações dele pra vocês aqui, galera. Ele tem articulação aqui na cabeça, uma articulação de 360 graus, galera. Sim, a articulação dele é meio travada. Não sei se é pelo tempo também, talvez. Porém, eu acho que é melhor do que ser aquela articulação molenga, né. Ia ser mais broxante. Ó, o pulso também. Ele articula aqui o braço dele. Articulação 360 no braço. Os pulsos, a mesma coisa. Olha só. Articula o pulso. Aqui é um caso interessante, que talvez vocês já tenham percebido. É que esse pulso dele aqui, tá quebrado. Olha só. Quebrou o dedo dele. Aí o que eu fiz? Fiz essa gambiarra aqui, ó. Fiz o dedo dele de massa, massa epóxi. Ainda tá feio, óbvio. Eu ainda vou ter que pintar. Talvez eu mostre pra vocês quando ele estiver pintado. Não sei. Não faço ideia. Porém, foi a forma como eu achei pra dar uma melhorada nele, assim. Pra não deixar ele fazendo só um joinha. Porque realmente não tava uma situação muito bonita, não. Pelo menos é uma melhoradinha, creio eu. E aos poucos a gente vai melhorando, né. É aqui uma forma como eu achei pra não deixar ali tudo quebrado. E também tem articulações aonde? Na perna. A articulação na perna aqui vai bem pra frente, né. Pra frente e pra trás também. Agora eu consigo fazer aqui, ó, um espacate. Muito louco. E que, assim, ele não é uma figura muito pra você fazer poses, como a Homem-Aranha faz, né. Como essa daqui pulando. Ou qualquer uma dessas aqui. Ele é mais uma figura pra você deixar ele exposto parado assim mesmo. Olhando, sei lá, pro alto, coisa do tipo. Porque além dele ser uma figura grande e não tem muita articulação. Então ele é uma figura bem simples mesmo. Uma figura pra... Simplesmente deixar ele do jeito que ele veio, assim. E também tem cuidado pra ele parar em pé. Ó, consegui deixar ele em pé aqui. Má sorte. E talvez... Às vezes ele é meio difícil, mas depende de como se deixa a perna dele. Às vezes ele é meio difícil pra... Pra ficar em pé. Bom, agora por último aqui eu gostaria de mostrar alguns detalhes dele, né. Aqui, ó. Tem a aranha de trás também. Tem todas essas linhas. Porque no filme do Andrew Garfield, o espetacular Homem-Aranha, ele... É um uniforme bem diferente, né. De todos os Homem-Aranhas que tiveram. Acho que é o uniforme que mais se distancia, assim, do convencional. Ó. Até os pés dele tem... Essa parte cinza. A faixa dele. Eu gosto bastante desse boneco, porque ele tem a textura da perna dele, ó. Toda escama. Toda escamosa, assim. Espero que dê pra vocês verem aqui. Toda uma textura. Ó. Até a luva dele é diferente, ó. Ela é cheia de detalhes azul. Detalhe aqui também pro lançador de teia. Tentar mostrar aqui pra vocês. Detalhe aqui, ó. Lançador de teia. Eu acho que não vai focar. Porém, tá aqui. Lançador de teia do Andrew Garfield. Espetacular Homem-Aranha. E... Isso aqui é um review, né. Um review de uma figura. Então, obviamente, eu não vou falar do último filme. Que teve. Não vou falar sobre... Sobre o filme. É mais um review do Homem-Aranha. Até porque eu não tenho tantas figuras, assim, do Homem-Aranha, por exemplo. Eu tenho mais essa e talvez algumas outras três, assim. É algo que eu quero investir mais, inclusive. Quero ter mais figuras. Do Spider-Man. Então é isso, galera. É um review simples. Review do Homem-Aranha. Que talvez seja o último review do ano. Parece estranho, mas... Na verdade, o ano já tá acabando. E... Talvez eu faça um vídeo de ano novo. Talvez... Eu não sei se eu vou fazer um vídeo de Natal, né. A véspera de Natal já é amanhã. Já tá chegando. Então... Talvez eu não faça um vídeo de Natal. Talvez. Vamos ver. Mas nesse vídeo aqui eu já vou desejar pra vocês um Feliz Natal, galera. Que vocês tenham boas festas. Boa união. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não tá inscrito. Deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Comenta aí. Comenta aí alguma coisa. Comenta se você curtiu esse vídeo. E é isso, galera. Espero que você tenha gostado. E... Falou! Tchau!